Poderia ter dado pênalti? Segundo o Garciva, sim, poderia. Esse lance já aconteceu o velho mesmo. Que não foi falta do Cazinho, né? No meu entendimento, foi. O que define tudo é a falta do Cazinho. O Cazinho poderia receber uma amarela, inclusive, né? Por retardar a saída de bola. Que o árbitro deu um miguezinho ali e arrumou uma... Ele fez um roteiro adaptado ali pelas circunstâncias. Vamos ver a entrevista do Cazinho. O Cazinho falou sobre esse lance. O lance que o Vladimir, o goleiro do Santos, te toca na área. Ele toma um cartão amarelo. Como é que foi esse lance? A bola já estava em jogo? Seria um pênalti? No mal, é. Ele dá a Maiello, né? É a pênalti. Eu não vi. No mal, o juiz dá a Maiello ou é a falta, né? É pênalti ou indireto. Pra mim, no mal. É, juiz. Aqui, não quero escutar nada. Só o Maiello que segue. Você já percebe uma diferença de comportamento da arbitragem? Sim, é difícil pra mim falar com eles, né? Porque no momento do jogo, é difícil pra mim falar português. Porque é o focado do jogo, né? Minha cabeça é muito confusa. Normalmente, é pênalti. Certo?